Nos órgãos públicos, portões fechados, Prefeitura de Terezina e Governo do Estado decretaram ponto facultativo e quem pôde, emendou o feriado e ganhou quatro dias de descanso. Já o comércio funcionou normalmente. Aliás, nem tão normal como queriam os lojistas. Até parece que tem muita gente aqui no centro de Terezina, não é mesmo? Mas esse movimento poderia estar muito melhor. De acordo com o sindicato dos lojistas, em dia de ponto facultativo, há uma queda no movimento das lojas que chega a 30%. E isso se reflete nas vendas, 18% a menos. É muito grande essa parte de negatividade dessa movimentação em relação à movimentação financeira. Aí o que vem mais? Isso vem prejudicial a todos, vai reduzir o salário do colaborador porque ele deixa de ganhar a comissão, porque ele trabalha por comissão, ele deixa de ganhar o poder público, deixa de arrecadar. Então, ele perde, né? Por exemplo, aqui no caso, tem uma venda, uma venda, vamos supor, de um milhão de reais. Só a Prefeitura de Terezina, nessa situação, só do ICMS, ela perde 45 mil reais, que é 4,5% da movimentação financeira, ela perde. Então, isso é um valor muito grande, né? Foi apostando em um movimento menor, que muitos compradores foram para o centro comercial. De olhar roupa, roupa do sonho e vão, para comprar para as netas, para mim também, eu acho muito bonito. E com o movimento melhor fica mais fácil de comprar? Fica mais fácil de comprar. Pai e filha aproveitaram as ofertas de São João e também a folga, já que ele é funcionário público. É uma oportunidade para os trabalhadores, às vezes, fazer suas compras. Eu acho bom, é uma oportunidade boa, já que ele vem de outra cidade, né? Ele sempre vem no Fariato, porque trabalha a semana toda e é na digital, né? Estima-se que o setor de comércio e serviços detenha 80% da atividade econômica do Estado. Os lojistas pedem que o governo e a Prefeitura repensem os decretos de ponto facultativo. O que a gente está tentando ver com os governos é exatamente a eliminação desses pontos facultativos. Na realidade, não existe nenhuma obrigatoriedade dos gestores, tanto estadual como municipal, decretarem pontos facultativos.